Muito obrigado. Boa noite, amigos. Que honra, que prazer estar aqui hoje. É muita responsabilidade homenagear um mestre da música popular brasileira, um ídolo de muitas e muitas gerações, e, principalmente, também cantar com essa orquestra maravilhosa, SP Pop Sinfônica. Com arranjos e regência do meu queridíssimo maestro Ederlei Lirussi. A CIDADE NO BRASIL Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Eu não me deixe ao menos Eu não te esqueço Nos cigarros que eu pulo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensa em Deus Por favor, pensa em Deus Muito obrigado 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 Obrigado